Como o dia 28 já está chegando, para estimular a adesão do novo Sinal de TV, o Seja Digital tem realizado até sorteios de prêmios para cadastrados no programa. Em Macaé, teve uma moradora por lá que foi contemplada com 2 mil reais. É, veja só. Rubens Azevedo é morador do bairro Jardim Franco, em Macaé. A televisão dele precisa de um conversor para receber o Sinal Digital. E para não ficar sem ver TV, ele veio até o Centro de Convivência do Idoso retirar seu kit. Deu certo, ontem eu até liguei para cá e passaram para pegar aqui hoje 9 e meia. Aí eu vim aqui hoje, se trata do trabalho, né, e vim para poder pegar esse aparelho. Quem compareceu também pôde receber instruções corretas para a instalação da antena e do conversor digital. Orientações sobre como sintonizar os canais e sobre os principais tipos de antenas digitais. Para estimular a adesão ao novo Sinal de TV, o Seja Digital está sorteando prêmios para os cadastrados no programa. E a dona Rosane foi a grande sortuda de hoje. Além de ganhar a instalação dos equipamentos, ela vai levar para casa 2 mil reais. Para mim foi uma surpresa, né, eu não esperava, nunca ganhei nada. Para mim foi maravilhoso, um presente de final de ano, de Natal. E amanhã, dia 14 e 28 de novembro, terão mais dois sorteios da instalação premiada no valor de 2 mil reais. No total, são 10 prêmios para as 59 cidades de toda a região do interior. A pessoa, o beneficiário que buscou o kit, ele chega em casa, ele instala, vai gerar um código. Ele precisa anotar esse código. Ligar no 147, dá o número do código mais um documento e ela passa a concorrer a 2 mil reais. Já foram distribuídos quase 15 mil kits em toda a região. Mais de 60% foram entregues somente em Macaé. O kit gratuito é destinado aos beneficiários de programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Se a pessoa colocar a sua antena digital e ganhar 2 mil reais, nada mal.